A gente tem que rever aí se compensa mesmo a Assembleia aqui, né? Porque acho que tem colegas até agora tentando estacionar o veículo e não conseguem, né? E a respeito dessa decisão judicial, eu não sei se é questão de interpretação, mas vejam bem, o STF, ele suspendeu, ele apenas suspendeu a decisão do TJ, né? A meu ver, eu posso até estar enganado, mas ali não está dizendo se está legal ou ilegal, né? Ficou uma brecha. Aliás, nem multa foi imposta, né? Eu acredito que isso ainda vai ser julgado no pleno, e lá no plano é que a gente vai saber, né? Se vai ser decidido legal ou não. Outra questão, a questão da Polícia Federal, que muita gente fala que é desorganizada, né? Que ninguém se entende lá dentro. Pois é, essa mesma Polícia Federal desorganizada, que ninguém se entende, tiveram ontem o reconhecimento do Ministério do Planejamento, dos agentes, escrivães e patroscopistas, como carreira de nível superior, né? Pois é, uma Polícia desorganizada conseguiu isso, né? E a gente tem que correr atrás, isso é muito importante pra gente também, né? Agora, a questão também... Agora, essa questão da nossa briga, né? Se todo mundo tá falando só daqui, todo mundo tá falando que nós não iremos conseguir nada, né? Já que a gente não vai conseguir nada, então a gente tem que brigar pelo nada melhor. O que é o nada melhor? Nós estamos brigando por 13% que nós não vamos conseguir. É o que eu vi aqui ainda há pouco. 13% vai incidir em R$ 700, R$ 800 no seu contra-cheque. Um grande dinheiro, todo mundo vai ficar rico aqui. Agora, a minha sugestão é o seguinte, já que a gente não é consignado, então vamos mudar a nossa reivindicação. Eu volto a insistir, esquece esses 13%, vamos brigar pela reestruturação, né? Vamos pedir pro governador logo duas parceiras da reestruturação no ano que vem e vamos mudar essa nossa briga. Isso aí foi uma risca que o governador fez oferecendo esses 13% pra gente esquecer a reestruturação, né? Eu, salvo engano, ouvi o Ciro falando aqui no início da Assembleia, vai ter uma reunião junto com a PF e o governo. Gente, isso é o que eu venho pedindo há muito tempo, gente, né? Graças a Deus vamos conseguir essa reunião, né? Eu que precisava sentar junto, Polícia Civil, PF e governo, né? Porque se nós temos uma isonomia histórica, que a meu ver não é histórica, é jurídica, né? Porque a legislação é a mesma, então nós já devemos estar sentados à mesa os três há muito tempo. Era só isso que eu tinha pra falar. Beleza, certo? Gente, olha só.